Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre, ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. Trabalha como se vivesses para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você, caso contrário nunca a encontrará. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabas de fracassar, recomeça. Cala-te primeiro se queres que os outros se calem. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Para a nossa avareza, o muito é pouco. Para a nossa necessidade, o pouco é muito. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Raros são aqueles que decidem após uma dura reflexão, os outros andam ao sabor das ondas e longe de se conduzirem deixam-se levar pelos primeiros. Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado. É natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Antes o reprovamento por um gênio do que um louvor de um idiota. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Quanto não ganha em tranquilidade quem não se preocupa com o que o vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas com os seus próprios atos. Mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. É válido procurarmos conhecer a que má e penosa servidão nos sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado dos prazeres e das dores, esses dois amós tão caprichosos quanto tirânicos. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Uma ira desmedida acaba em loucura, por isso, evita a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. Escava dentro de ti, é lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente, se a escavares sempre. Primeiro aprenda o significado do que você diz, e então fale. Não te alongues a contar as tuas façanhas, nem os perigos que terás passado, não podes querer que os outros tenham tanto prazer em escutar-te como tu em contá-los. Não te digas filósofo nunca, nem fales em máximas na presença de ignorantes, mas age de acordo com essas máximas. Assim, num banquete, não ensines como é preciso comer, mas come de maneira conveniente. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária, quem és eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Um adulador parece-se com um amigo, como um lobo se parece com um cão. Cuida, pois, e não admitir inadvertidamente, na tua casa, lobos famintos em vez de cães de guarda. Que se calhe aquele que fez um benefício. Que o divulgue aquele que o recebeu. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Comporta-te com o teu inferior como gostarias que o teu superior se comportasse contigo. A companhia da multidão é nociva, há sempre alguém que nos ensina a gostar de um vício, ou que, sem que percebamos, transmite-nos esse vício por completo ou em parte. Quanto mais numerosas forem as pessoas com as quais convivemos, maior é o perigo. Os homens que se tornam arrogantes com o sucesso têm o mau hábito de odiarem aqueles a quem ofenderam. A companhia da multidão é no seu lugar. A companhia da multidão é no seu lugar.